Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! E com vocês, Fajuca em julgamento! 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 Amém. 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 Vamos da paredeia para a juca! Mais uma grande apresentação No final do nosso concurso de tantas e pofarras Mata de São João Sedeando esse importante evento Do movimento de pofarras Bandas de várias partes da Bahia Participando desse grande encontro No final do nosso concurso de tantas e pofarras